Olá pessoal, eu sou o professor Maurício e eu vou fazer um tutorial rápido para a produção de jornal utilizando o modelo do PowerPoint. Eu estou disponibilizando na minha página já um modelo pronto para PowerPoint. Tem outro modelo que é do Publish, se você não tiver Publish no seu computador, você pode usar um plano B, que é esse que a gente vai passar para você agora. Então o que a gente tem aqui? Temos a minha página mauriciumunhoz.blogspot.com.br, você vai entrar nessa página, esse aqui é o modelo do Publish, mas eu não tenho modelo do Publish, aí você faz o seguinte, eu deixei outros modelos aqui embaixo, esses aqui é para quem tem o Google, a conta no Gmail, tudo bem, eu não tenho, então vamos para o plano B. Eu vou fazer, eu usei esse modelo aqui, o Palm Pointer, para a gente poder fazer. Como é que eu faço para baixar isso, Maurício? Então, eu vou baixar aqui, na página, vou pular, vou usar esse modelo aqui, está vendo? O modelo de jornal, é esse aqui que eu vou baixar. Esse modelo vai ficar desse jeitão aqui depois, está vendo? O nome do jornal, com a imagem e com as manchetes, beleza? Então, tá, eu vou usar esses dois, eu fiz um modelo bem simples, né? Como é que eu faço para baixar o modelo? O modelo vem bem aqui nessa parte aqui, está vendo aqui, essa caixinha, e clica em opção. E aqui diz assim, fazer download. Então, eu vou clicar aqui em download, isso, e ele vai baixar, tá? Vamos esperar baixar no meu computador, ó, ele está baixando no meu computador, o modelo em branco, tá bom? Eu acho interessante você vir na página e baixar esses dois aqui, eu vou clicar aqui para você baixar esse aqui também, que é o modelo já pronto, tá? Mais ou menos pronto, né? Isso, tá? Então, tá. Então, vamos lá. Mas o que você quer, meu? Eu só baixei. Aí você clica aqui em abrir, ele vai abrir, né? Clica aqui em abrir, vai abrir. É bom sempre colocar em uma pasta, direitinho, né? Para poder trabalhar, mas tudo bem. Então, tá, baixei. Então, eu baixei esses dois modelos. Vamos ver os modelos? Baixei esse modelo. Ok. Tá vendo? Bom nome do jornal. Beleza? Então, tá. Nesse aqui eu tenho, ó, tenho direitinho, ó, o nome do jornal. E tenho as colunas, uma a uma, para serem realizadas, serem feitas, tá? Ok? Então, tá. E agora, o que a gente faz? Aí você vai ver o modelo do teu point point. Mas na prática é só você clicar aqui, ó. Nós vamos fazer assim, ó. Você vai clicar no nome e vai alterar o nome. E vai clicar aqui e vai alterar o jornal. Os dados. Jornal dos alunos da escola, a escola que você estuda. Bem, o que o aluno estuda, né? Nesse caso, a gente tem aqui uma caixa de texto, né? Essa caixa de texto aqui, se não altera, é passe padrão. Pode até, se quiser, colocar colorido, né? O interessante é que, ó, eu clico aqui, eu vou clicar bem aqui. E clico no lado direito do mouse, tá? E diz assim, formatar forma. Se eu clicar aqui, no formatar forma, ele vai aparecer cor da linha. Tá vendo? Cor do preenchimento. Eu coloquei preenchimento cor da linha. Linha sólida preta. É essa cor aqui que ficou em volta, tá? Agora, se eu quisesse... Opa, vou fazer uma besteira aqui. Se eu quisesse colocar cor do preenchimento, ó. Eu vou colocar aqui em rosa. Olha lá que vai acontecer. Deixa eu pegar. Forma. Voltei. Não saiu, né? Tudo bem. Às vezes tem essas. Vou colocar aqui em cor azul. Olha lá, mudou a cor lá dentro. Tá bom? Preenchimento é uma coisa, a cor da linha é a outra. Tá? Mas eu vou deixar na cor anterior. Vou dar um Ctrl Z e voltou. Eu quero que fique dessa maneira aqui, ó. Tá vendo? Eu coloquei aqui, ó. Jornal dos Saberes, da Escola Saberes, né? Ok? Essa parte de cima eu vou deixar com o contorno da linha preta. Essas de baixo eu vou tirar. É apenas para o aluno se localizar, tá? Inclusive as outras páginas, elas que estão dispostas, elas também... Vamos pegar aqui, ó. Você tem essa... Tem a folha 3, folha 4, né? Essas colunas aqui, apenas para você se posicionar. Depois você pode tirar. Você pode depois tirar essa linha... Essa suposta margem que é visível. Tá? Bem. Vamos lá? Vamos. Então vamos fazer assim. Eu vou pegar aqui, ó. Veja. Espaço destinado às manchetes. Né? Então eu vou fazer o seguinte. Eu quero fazer nesse jornal aqui, ó. Eu coloquei o filme, muitos elementos, 12 anos de escravidão, né? Eu vou fazer o seguinte. Deixa eu só fazer uma cópia aqui, ó. Eu vou lá no Google. Eu vou lá buscar... Olha. Olha. Que legal. Eu coloquei aqui muitos elementos de escravidão. Vou lá no Google, clico em imagem. Aí eu vou escolher uma imagem. Eu escolhi essa aqui, ó. Tá? Só que o que eu vou fazer? Eu vou clicar na imagem... Ou melhor, vou pegar a imagem. Vou clicar com o mouse do lado direito. Vou clicar em salvar a imagem. Esse é um exemplo da utilização no Google. Seria muito mais interessante, né? A questão dos direitos autorais. Você tirar a mesma foto. Você mesmo tirar a foto. E você utilizar ela. Aí é muito mais criativo. Vou colocar aqui foto. Correto? Vou colocar em imagens aqui. Ou melhor... Vou escolher um local, né? Vou colocar na minha área de trabalho. Tá bom? Deixa eu ver uma pasta aqui. Deixa eu colocar aqui a imagem. Eu já tenho uma pasta jornal, né? E vou salvar. Tá? Aí eu vou chegar aqui na minha... No meu impresso. Correto? Esses espaços aqui, eu deixei em branco. Eu vou fazer só isso aqui. Eu vou colocar a foto aqui. Eu clico aqui. Clico lá em inserir. Vou buscar imagem. Né? Aí eu vou na área de trabalho. Jornal. E olha. Vou clicar. E a imagem vem daqui pra baixo. Agora eu vou arrumar ela. Aqui só tem apenas um detalhezinho de você saber. Esses pontinhos que eu deixei aqui é só pra poder deixar a barrinha interessante. Tá? Ó. Vou jogar um pouquinho pra baixo. Vou colocar a imagem pra cá. E agora eu vou esticar ela. Isso. Tá ficando bem parecido do jeito que ficou a outra. Tá vendo? Tá. E aí? E aí eu vou pegar... Aí eu coloco um texto. E pra gente economizar tempo, como eu já fiz o texto, né? Ok? Eu vou usar o texto que eu já fiz. Tiro esse texto. Vou jogar em cima aqui. Vou pegar melhor aqui. Vou só... Não tiro todo o texto, porque senão... Vou tirar uma boa parte dele só. Isso. Eu vou colocar a outra em cima. Não deu muito certo aqui, não. Vou tirar... Deixa eu só uma letrinha. E vai. Isso. Agora eu vou trazer aqui. Vou arrumar. Né? As colunas vão desconfigurar um pouquinho, mas você vai arrumando. Isso aqui é um trabalho, né? De famiguinho. Interessante do texto. Olha o que eu fiz aqui, ó. Daqui. E aí eu fiz o texto como se fosse uma manchete. Muitos elementos em 12 anos do filme. E aí eu indiquei, olha. Dá uma olhadinha aqui. Aqui eu fiz. Olha que legal. Eu já indico até qual é a página que vai estar lá dentro. Porque eu vou ter as outras páginas, não é? Você concorda? Até eu vou ter a página 2. Vou ter a página 3. Então eu já coloco direitinho, né? Vou tirar esse Mzinho daqui. Isso. Beleza? E aí eu vou fazer as mesmas coisas com essas partes. Mas quando eu termino, eu faço o seguinte. Eu clico aqui. Clico bem na linha. Clico com o mouse direito. Formatar. E eu vou pegar a cor da linha e vou tirar. Vou deixar sem linha, tá? Eu vou fechar, ó. Aí some essa linha lateral, que a gente colocou só para espaço. E aí eu vou montando uma a uma, tá? Dessa maneira que nem eu fiz, ó. Pode ver aqui comigo. Vamos colocar. Deixa eu fechar essa parte aqui, ó. Eu fiz direitinho, ó. Tá vendo? Eu fiz direitinho as manchetes, né? Inclusive, ali embaixo coloquei uma interessante. Eu quero dar o seu recado. E sempre cito aonde a página que o leitor vai poder ver as reportagens. Correto? Tá? Outra etapa. Aí você vai pegar, né? Fique claro que daí você vai pegar essa imagem aqui. É bom você pegar uma outra imagem do filme. Vamos lá pegar. Aí eu vou pegar, pego uma segunda imagem do filme. Né? Então. Isso, ó. E daí clico nela. Vou clicar nela. Vou salvar. Isso aqui é um vídeo com fim de aprendizado, né? Essa é a função. Aí eu volto lá no nosso... Aqui são as colunas da segunda página. Da segunda página. Lembrando que eu vou ter segunda página, terceira página, quarta página. Então eu faço o seguinte. Eu vou fazer aqui, ó. Vou inserir. Vamos ver se eu consigo inserir. Olha. Vou inserir. Esse aqui é um outro modelo. Se o teu computador é aquele... Se o teu computador é esse, que você clica em inserir aqui. Beleza? Se o teu computador é aquele Windows que é um pouquinho mais antigo, você vai clicar aqui em inserir. Um ou outro. Vou pegar o segundo modelo. Vou. Vou inserir imagem. Vou lá buscar no arquivo. Tá? Aí eu vou pegar na área de trabalho. Cadê o meu jornal? Tá aqui. E tá aqui, ó. Olha que legal. Ah, mas ficou grande, Maurício. Então eu vou diminuir. Vou diminuir. Vou diminuir. Ó. Vou colocar aqui, ó. Aí você pode fazer... Você tem duas opções. Ou você coloca o texto aqui e a figura embaixo. Ou você coloca a figura aqui. Ok? E aqui embaixo, agora você vai digitar o texto. Né? Aí embaixo, você vai digitar o texto. Né? Ou até... Eu acho até interessante você fazer assim. Você pode primeiro digitar o texto e depois inserir a figura, né? Você coloca... Aí você vai colocar... Aí você vai colocar o texto que você quer ali dentro do... Do teu... Da tua coluna, né? Aí você vai... Aí você pega... Veja. Aí você vai pegar. Vai lá em cima no texto. Opa, na segunda página, né? Isso. Olha aqui. Eu vou pegar lá em cima. Clico. Isso aí coloca, né? O filme. Aí eu vou escrever sobre o filme. Tá bom? E aí no final, depois que eu... Que eu transcrevo o texto inteiro, né? Eu vou lá e coloco a imagem. Aí eu coloco a imagem depois. Tá? Se porventura você quiser escrever o texto e colocar... Quer colocar a figura primeiro, mas primeiro você vai escrever o texto. Depois se desce o texto, correto? E insere... Insere a figura lá em cima. Imagem do arquivo, né? Ok? E ela vai vir e aí você vai colocar o tamanho que você... O que que é não, né? O tamanho da coluna que você tem. Olha lá. Vamos ver como ficou? Tá lindo. E aí, claro, né? Aqui pra cá você vai fazer outra. Você vai digitar o teu texto. Tá bom? Digita ele. E aí vai ficar a imagem e o texto. Tá bom? Não esqueça de tentar colocar o número de página. Isso é importante. Como fazer o número de página? Na internet aqui a gente tem bastante forma de fazer, né? De colocar ali o número de página, né? Mas se tiver alguma dificuldade, a gente também auxilia. É só encontrar em contato com a gente. Beleza? Então tá. Um abraço pra todos. E aí E aí O que é isso?